Oi pessoal, aqui é Pedro Ruas e eu vou falar um pouquinho sobre a verdade dos fatos. Eu não vou me posicionar, não é a minha opinião. Se a gente pegar, por exemplo, o jornal Ossu, todo mundo conhece, lá no dia 16 de junho de 22, agora há pouco, Eduardo Leite, de 37 anos, obtém pensão especial de ex-governador. Jornal Ossu. E ele colocou, e aí tem toda a matéria, evidentemente. Vamos adiante. A Gazeta do Povo, do dia 15 de junho, agora de 22. Eduardo Leite recebeu a aposentadoria especial de 40 mil, mesmo após renunciar ao governo do IRS. Manchete da Gazeta do Povo, não esqueça. Não tem opinião pessoal aqui, só leio as manchetes. Agora a gente chega num veículo de circulação nacional. A Veja todo mundo conhece também, né? Então vamos lá. O que disse a Veja? O que escreveu? Oposição cobra devolução de pensão especial recebida por Eduardo Leite. Ex-governador anunciou que vai abrir mão de benefício, mas não mencionou valores já recebidos. Pagamentos que chegam a quase 40 mil. Veja, circulação nacional, isso é a manchete, e isso ali é o subtítulo. Depois tem a matéria. Agora de 23 de junho, Eduardo Leite pode ter cometido um erro fatal na eleição. Segundo a Veja, agora vem o subtítulo, né? Vocês também acompanham aí. A variação de um importante líder do PSDB, líder tucano, é de que ele feriu de morte a sua candidatura ao governo com a divulgação de que recebia pensão de 20 mil mensais. Na verdade, eu gosto de dizer sempre a verdade, é claro. 19 mil reais. 20 mil ali é um pequeno exagero. 19 mil reais. E tire as tuas próprias conclusões. As dos seus amigos, parentes, familiares, vizinhos, sei lá. Mas as tuas conclusões com base nas fontes da imprensa e das opiniões que tu respeitas para formares a tua.